Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Vou cantar uma musiquinha aqui para vocês, tá? Eu sou dona de entoar uma musiquinha. Tô aqui nos meus aposentos, gente, ó. Faço o que eu tenho que fazer e depois eu me sento aqui. Ó, aqui nos meus aposentos. Jesus diz assim, ó. Tem uma música que diz assim, ó. O final dela é outro, mas eu que inventei, né? Diz assim, ó. Tá chorando por quê? Se você tem Deus. Apitou ali na rua, achei que fosse o celular aqui, gente. Diz assim, ó. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você. Ele sabe de tudo que você está passando E mandou eu te dizer Que ele está voltando O final não é assim, gente. Eu que inventei essa parte ali. Mas tá voltando, né, gente? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você Ele sabe de tudo que você está passando E mandou eu te dizer Que ele está voltando Né? Que ele está cuidando de você, né? Mas que ele está voltando também, né? Então é isso aí, gente. Ele está voltando, gente. Você pode, você não acreditar Jesus está voltando Só que ele não vai vir pisar os pés aqui na terra, né? Que o pessoal pode pensar assim Ah, mas que que essa mulher está dizendo Que Jesus vai vir Botar os pés aqui na terra? Aqui não, ele não vai vir aqui na terra. Ele vai vir duas vezes Ele vai vir agora Ele vai ficar lá nas nuvens lá em cima Né? E vai mandar os anjos arrecadar todo o povo dele Né? Arrebatar todo É o dia do arrebatamento Vai levar todos que estão Que estão com ele, né, gente? Os que estão Que já faleceram Que faleceram com Cristo, né? Na presença de Deus E vai ser ressuscitado Não importa a quantidade de anos que for Que esteja morto Né? Para Deus não é nada impossível, né, gente? E ele vai ressuscitar Né? Dos túmulos Aonde tiver essa pessoa Aonde foi sepultada essa pessoa Vai ser arrancada dali E vai subir já com as vestes de branca para cima É, parece coisa de doido, né, gente? Mas é a Bíblia Ele deixou escrito na Bíblia, né? A palavra de Deus, né? Que ele viria para buscar Né? Aí no começo do Apocalipse diz assim Eis que Eis que venham com as nuvens E todo o olho verá Né? Isso aí Isso aí Vai ser também na segunda vinda, né? Porque ele vai Ele vai vir, sai do trono Vai ficar lá nas nuvens E vai mandar os anjos Buscar o povo Arrebatar o povo, né? E depois E aí a partir desse momento Que foram arrebatados Primeiro vai ser arrebatados os mortos, né? Primeiro os mortos Vão ressuscitar E logo em seguida já Já arrebatam O que estão na terra Quem é dele Ele sabe que está direto Gente, Deus Leva Leva comigo Né, gente? E aí E aí já começa a tribulação E a grande tribulação Aí Vocês vão ver o que é Vai descer fogo Vai ser fogo aqui na terra Né? E o profeta Elias e Moisés Já estão na terra Vocês podem notar de cá Né? Através do Do profeta David O Né? Então é isso aí Ele recebeu Deus O nome dele é David O Né? Mas Ele é Deus Deus arrebatou ele em espírito E mandou ele pra terra E disse assim Eis que estão mandando o profeta Elias Pra preparar a igreja Então ele tá aí na terra Preparando a igreja Pode procurar no YouTube Aí pelo nome Que vocês já sabem quem é Né? Ele tá preparando a igreja Pra arrebatamento Só tapete, gente Eu acho que é bem provável Que ele venha até na Que Jesus venha na Na tribulação agora, gente Na tribulação Na Na Páscoa agora Tô arrumando minha blusa aqui também Tô achando que ele venha na Páscoa, gente Tá todo mundo achando que ele venha na Páscoa Porque ele nasceu Ele não nasceu em dezembro 25 de dezembro Todo mundo comemora, mas não é Pelos hebreus aí Hebraico Em hebraico Os hebraicos lá Todo mundo sabe que Que ele nasceu Foi, disse que foi em março Na Páscoa Então Ele nasceu na Páscoa Morreu na Páscoa Ressuscitou na Páscoa E vai vir agora na Páscoa também Né? Vai vir agora pra arrebatar a igreja E na próxima vinda dele Não sei se vai ser na Páscoa também Talvez seja até na Páscoa Né? E é isso aí Na última vinda dele Vai ser o final Pra começar o milênio Aí vai começar o milênio, né gente? Aí ele vai acabar com tudo aqui Né? Quem é cristão já sabe o que eu tô falando Né? Ele vai dar uma sopa de lá Quem não quiser ele já vai ficar Pra acabar com a terra Com tudo Que nela Assim como ela começou Nos dias de Noé Isso que diz que na igreja Na Bíblia fala No livro de Mateus Que diz que Que a vinda de Cristo Vai ser como a Como a vinda Como a Os dias de Noé O que que é os dias de Noé? O dia de Noé é como O dia que Noé O dia que Noé Entrou pra dentro da arca, né? E veio de Lur E ficou mais de cem anos avisando todo mundo E ninguém dava volta Porque ele dizia E quando chegou o dia Deus Desceu lá as águas Encheu tudo d'água Morreu todo mundo Afogado Só salvou Noé E a família E os animais dele Que tristeza isso, né, gente? Todos morreram Naquela época Foi aí que A partir de Noé Começou o mundo De novo, né? Então agora Vai ser quase É como o dia de Noé O final, né? Porque Ele vai Ele vai Como é que eu ia dizer Ele vai levar a igreja agora A igreja Os escolhidos Vão ficar sete anos Lá no céu com ele Na cidade santa, né? E depois Vai vir o julgamento Aí depois vai ser o julgamento No final, né? No final vai ser o julgamento De todo ser humano Tantos que morreram Que estão vivos, né? É o julgamento, gente Vai ser terrível Né? Isso que ele tem que estar Direto diante de Deus Fazendo as coisas certas Pra ser arrebatado Se não for arrebatado A gente vai ficar aí Eu não pretendo ficar Só se Deus achar Alguma coisa errada em mim Aí o anticristo Vai tomar conta aqui Da Terra Por sete anos Imagina Que sete anos De... Começo ele vai Vai vir a falsa paz, né? A paz Que diz três anos e meio de paz É tudo É uma falsa paz Ele vai enganando todo mundo Começo já começa a enganar todo mundo Né, gente? Então é isso aí Fiz um videozinho pequeno aqui É... Vai ficar três anos Três anos e meio Ele vai vir com aquele rompante Que tem dinheiro Que pode Cobrir toda a Terra Como é que tá a Terra agora Com... Com as guerras E já escutei o profeta Elias Falando que vai ser... É... Que ele já foi profetizado A fome A Bíblia já diz Que vai vir fome, né? Mas tudo isso é profetizado Deus manda ele profetizar Já vai vir a fome Já... Não sei quando Vai ser agora Não sei se vai ser agora No começo da tribulação Já começa a fome A guerra já tá destruindo tudo E já vai começar a fome Bater em todo mundo aí Devido a guerra A situação financeira Do país Estados Unidos Lá de todos os países Vão... Vai a pique, gente E aí começa a fome, né? Aí começa a aumentar as coisas Vai faltar as coisas Na mercadoria No mercado Vai chegar um dia Que nós vamos Pagar assim Uns 20 reais Um quilo de arroz Já pensou, gente? O que vocês acham dessas? Deus o livre Eu não quero ficar aqui De jeito nenhum Tá morrendo de fome aqui Né? Então é isso aí Já falei demais, gente Eu ia cantar só uma musiquinha Então é essa musiquinha aí Que eu cantei, tá? Que ele mandou te dizer Que eu tava voltando Tá? O profeta acabou de falar Hoje de tarde Avisa todo mundo aí Que eu tava voltando Brevemente Vai ser agora Na Páscoa, eu acho Tá bom? Deus abençoe você Né? Participe aí Das minhas lives Por enquanto Tô fazendo live Mas eu já tô Afim de desistir Porque Porque eu não vou chegar lá E ainda não tem 2 mil horas Falta mais 2 mil horas E Jesus tá voltando E eu não vou conseguir Ganhar nada daí Nada de nada aí É muito tempo 2 mil horas Leva muito tempo Pra conseguir, gente Faz tempo Foi mais de ano Que eu tô nessa aí E todo mundo tá, né? Então eu vou acabar Desistindo essas lives Eu faço às vezes Pra me interter Mas só que Não vou chegar lá Não vamos chegar lá, gente Não vamos chegar lá Porque Receber alguma coisa Da plataforma É muito difícil Porque Porque o mundo Do jeito que tá, né, gente? Tá entendendo? O mundo do jeito que tá Não dá pra Vai a pique Tudo isso que eu tô falando Pra você é verdade Tudo que eu ouço Do profeta Eu tô falando pra você Não falei nem a metade Que ele fala Ele dá cada susto Na gente Vou te contar, né? E diz que Que já foi profetizado Que já Deus mostrou Uma visão pra ele Do lado da Argentina Pra aí Tanta gente Fome Todo mundo correndo Saindo da Argentina E pra outro Pra outro estado Por causa da fome Que não tem nada Pra comer lá E não tem nada Pra comprar É horrível Vai ser geral isso Todo mundo Então se prepara, gente, tá? Deus abençoe você Fique com Deus Dê um like